Cara, é que vocês não viram o que aconteceu aqui, véi. O moleque mostrando... Ah! Ah, que se foda. Caralho, o cara baniu o time pra pegar a Yumi. Pra pegar a Yumi, véi. Eu sou o leste do leste, né? Eu ainda posso pegar aquele... Aquele mal fight manco meu e ter uma chance. O que ganha de KO? Quer ver? O que é o jogo que ganha de KO? Porque se eu pegar a Ordem, ela ganha de Minna V1 já. Cara, essa splash art aqui não tá esticado pra caralho? Tipo, olha aqui. Não parece que a resolução tá errada? Tipo, tá todo mundo bonitinho e esse mal fight tá assim, ó. Esticado pra caralho. Eu gastei uma pote já pra dar o dano. Melhor em base, né, véi? F-T-Lo. Como se eu fazer muita diferença, né? Se você seja o One V aqui, esse moleque vai pular de todas as paredes que tem. Toma. Ixi. Se meu K tiver saído, ele morria. Nossa, 10 de vida. Que triste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não quero exatamente puxar só ele aqui não, mano Não quero deixar onde é que ela tá Puxar essa porra aqui, foda-se Pior que eu tô de demolir Mas eu não consigo matar esse cara com vida o suficiente Pra fazer alguma diferença Pra eu, tipo, levar a torre Ou tu se banir um teemo Pior que não é nenhum top laner que bane teemo até agora, tá ligado? Eu nunca tomo o target do top laner Raramente eu tomo do top laner É geralmente do... Do Midge, do Jungle ou do Support Solado, né? Paulado na cabeça, você viu? Caralho, é muito triste pro Nunu isso aqui, né, velho? Tadinho Olha o cara que baniu o time aí Tomando um pau Pegando Yumi depois de tomar 15 nerfs Que maravilha, né, mano? O jogo é muito mais saudável sem Yumi Tem que ir mais outra paulada aqui no demolir Tuque O full combo do Malphite Caralho, o Malphite mid Torando um pau, hein, velho? Eu acho que o Malphite periciu Mano, pô, um rework visual no Malphite ia ficar legal, velho Eu tenho uma ideia Esse daqui é o mesmo modelo do Malphite De quando eu comecei a jogar, tá ligado? Eu jurava que a cabeça dele era aqui E que esse daqui, que é a cabeça dele Eu jurava que era o nariz dele Eu sempre jurei que era o nariz dele Até eu fazer isso daqui Eu vi que era a cabeça dele, velho Deve ter matado os três, caralho, toma Tem ninguém aqui, tá todo mundo morto Eu vou continuar levando isso aqui O time terminou no rework visual Isso é de boa 100 Acho que todo boneco mais velhinho Isso é do rework visual Então uns modelos bem velhos, né? Tem que admitir E sabe que maravilha? Esse cara aqui vai fazer AP Mas até ele começar a escalar Eu posso terminar Eu podia terminar essa turn meu aqui E eu acho que eu tô suave pra caralho ainda Mas a real é que eu queria fazer um Frozen Heart O Frozen morreu, né? O foda que ele me bateu a torre e voltou em mim, velho O lado, indo pra caralho O foda que ele me deu mais dano mágico do que dano físico, né? Ok Quer vir no álbum, um time aí Pra ver se eu só ganho, velho Caralho, eu quero muito esse cara aqui com esse blue Toma mãozada na cabeça, Yumi Cara, muito bom de Malphite, olha esse aqui Incine Malphite Cara, eu falo, esse item aqui é muito broken Olha esse aqui Se tiver uma briga onde dure um pouco mais, tá ligado? E eles consigam dar dano em mim Vocês vão ver o tanto que isso aqui tanca Acertei, pior que eu acertei Pô Cara, não tem como Meu Malphite é muito quente, velho É muito caliente Tá, porra Ele jogou pra caralho Jogador de Shaq é tudo safado, né? Ele vê um jungler no bot e dá call de battle Porque esse filho do mapa Nossa, nem fudendo, peraí Ele conseguiu botar o Shaq de verdade pra fora, velho Isso não foi de propósito, velho Esse sai nessa 100% aqui Bom, meio tarde, você não acha? Isso Ah, mas aí ele percebeu que ele podia só ter feito isso faz um tempo, né? Caralho Esse skin parece que faz massagem, mano Nem fudendo Esses dois juntos são uma lenda viva Você viu isso? Caralho Esse foi o roubo de baron mais bem coordenado, sem coordenada do mundo, velho Agora eu vou correr aqui Eu sei que a Lulu e o Twitch não passaram aqui Então, talvez eles venham aqui farmar Vou pegar essa do Goiabinha aqui e aproveitar o tempo que eu tenho 100% o Twitch vai aparecer aqui, não tem como ele não aparecer aqui Lógico que vai, né? Tchau, tchau Obrigado.